Mais agilidade nos processos e transparência para a população. Essas são as novidades do Sistema Integrado de Informações de Desastres do Ministério da Integração Nacional. Algumas funcionalidades foram incorporadas ao sistema que já permitiu o registro pelos municípios das situações de emergência. Esse sistema, criado há cinco anos, vai permitir agora que as pessoas saibam que tipo de desastre natural aconteceu em local e quais as ações o governo federal está tomando para resolver o problema. Se o município receber o recurso, o cidadão que é quem foi atingido vai ter essa possibilidade de saber quais são os recursos e onde estão aplicados. Então, a vantagem seria a transparência e o controle social na aplicação desses recursos no município atingido. Além da transparência nas informações, outra novidade do sistema é que todos os pedidos de ajuda financeira de emergência e de reconstrução de uma cidade em caso de desastre natural, como estiagem ou inundação, vão poder ser feitos online a partir de agora. Além de diminuir a quantidade de pessoas envolvidas no processo, reduzindo o tempo para resposta, a mudança oferece a possibilidade do gestor ter relatórios que garantem a ele um panorama mais claro da situação em cada estado. Anteriormente, isso vinha um calhamaço de papel com relatórios, requerimentos e cópia de decretos para cá, até que isso fosse protocolado e passado à disposição do técnico para análise. Então, isso era uma demora, um número de papel excessivo, imagens que muitas vezes o técnico não tinha capacidade de análise pela baixa qualidade. Então, esse sistema traz isso tudo digitalizado. Então, esse sistema traz isso tudo digital.